Ela vem de um jeito indecente Provocando meu bem Trajada de prada com copo de códem Sabe que é gata igual ela não tem Não tem Só não babar no meu IC Vem comigo na minha vibe Sente essa brisa do raché Falte na onda do grave Coloca comigo na vibe Sente essa brisa do raché Falte na onda do grave Sabe que eu gosto do polar poner E eu estou gata demais Coloca o jato no toque As mina tá braba demais Sabe que eu gosto do polar poner E eu estou gata demais Coloca o jato no toque As mina tá braba demais Eles tão criticando mais que essa onde nóis tá E se eu não ajudando aceitar Ver nóis chegar Na onda do Jim vou descendo e não vou parar Do bloco pra fake Quero ver eles me aguentar Baby me liga que hoje vai ser só do mais caro Corrente de ouro no meu pescoço As gata do lado Baby me liga que hoje vai ser só do mais caro Doce de dia Me dá no bolso e esse olho é mais caro Babar no meu IC Vem comigo na minha vibe Sente essa brisa do raché Falte na onda do grave Coloca comigo na vibe Sente essa brisa do raché Falte na onda do grave Yeah Só não babar no meu IC Vem comigo na minha vibe Sente essa brisa do raché Falte na onda do grave Coloca comigo na vibe Sente essa brisa do raché Sente essa brisa do raché Falte na onda do grave Yeah Fica comigo mais uma noite Baby eu só vou te usar Só não se apega Eu tô na maldade Baby eu não vou negar Se tu quiser pode ligar Vou te penultizar Depois de mim vou avisar Não tem como nunca mais Só sente essa brisa Pra ter bem devagar Só não se apaixona Quando eu te tocar Desço na sua frente Deixa eu te dominar Na onda dublante Tu vai ter que provar Sente essa brisa do raché Falte na onda do grave Coloca comigo na vibe Sente essa brisa do raché Falte na onda do grave Yeah Yeah Oh Yeah Yeah Outro Obrigado.